Música Nessa semana nós lemos a Parashah Bechalar, finalmente o povo judeu vai sair do Egito, acabou a escravidão, mas eles ainda não se sentem livres, eles sabem que a qualquer momento os egípcios podem vir, podem perseguir eles, e assim acontece, os egípcios se arrependem, o que a gente fez? A gente libertou nossos escravos, vamos atrás deles e eles vão perseguir o povo judeu, o povo judeu se vê diante do Mar Vermelho, atrás os egípcios chegando dos lados, o deserto com todos os seus perigos, eles ficam desesperados, mas Deus já tinha preparado o grande final, Deus ele abre o mar e o povo judeu pode entrar, vai andar em terra firme, os nossos sábios explicam, tiveram muitos milagres dentro desse milagre, não é simplesmente que a água abriu, eles andaram na lama, a água abriu, dividiu em túneis, eram túneis lindos, tinha piso, dava para ver os peixes, foram milagres dentro de milagres, e quando o povo judeu terminou de atravessar, então vieram os egípcios e foram afogados no mar. Quando o povo judeu viu aquele grande milagre, liderados por Moshe, eles fizeram um grande cântico para Deus, o que está escrito no cântico? E cantou o Moshe e o povo judeu, mas vamos prestar atenção na linguagem, eu traduzi de maneira não literal o versículo, não é e cantou o que está escrito, E cantou o que está escrito, está no futuro, não está no presente ou no passado, por que está escrito aqui na Torá que Moshe cantará? Vem Urashi, famoso comentário da Torá, e explica para a gente que primeiro veio no coração de Moshe e do povo a vontade de fazer o cântico, e só depois, no futuro, eles fizeram o cântico. Então está na linguagem futura para mostrar que primeiro veio a vontade de cantar, de agradecer, e só depois eles fizeram esse cântico de agradecimento. Mas a grande pergunta, pergunta óbvia, isso é sempre, quando você vai fazer um cântico, quando você vai agradecer, tem que vir no coração a vontade de agradecer, isso é o caminho natural das coisas, por que a Torá teve que colocar aqui no futuro para ensinar que o cântico veio só depois que veio no coração deles a vontade de fazer esse cântico? A resposta é que, infelizmente, uma das piores tragédias do ser humano é que a gente é mal agradecido. A gente não sabe reconhecer as bondades que a gente recebe. Não por maldade, não que a gente não quer agradecer, simplesmente porque a gente não para para refletir, a gente não para para prestar atenção. Então, bondades estão acontecendo o tempo inteiro, tanto das pessoas com a gente, quanto de Deus com a gente, e pela falta de reflexão, pela falta de prestar atenção, a gente acaba não agradecendo, e a gente se torna pessoas mal agradecidas na vida. É esse um tapa na cara que a Torá está dando no povo judeu. Quando aqui a Torá colocou no futuro, o que a Torá está ensinando para a gente? Já tiveram dez pragas, já tiveram milagres dentro de milagres. A gente sabe que as pragas, por exemplo, a praga do granizo, não foi simplesmente granizo que caiu, tem fogo dentro do granizo. Como assim? Fogo dentro do gelo? É impossível. É um milagre dentro de um milagre. Tudo era midá, kenegh midá, medida por medida, para cobrar dos egípcios cada maldade que eles fizeram com o povo judeu. Agora só que vocês estão agradecendo? Aonde vocês estavam até agora? Isso que a Torá está falando agora subiu no coração de Moshe e do povo agradecimento. E até agora nada? Até agora vocês não pensaram em fazer um cântico e um agradecimento? Aonde vocês estavam até agora? É isso que a Torá está cobrando. Não seja um mal agradecido. A gente, na vida, recebe tantas coisas boas e não percebe. Por quê? Porque a gente não para para refletir. A gente vai vivendo a vida. Quando eu faço alguma coisa para alguém, eu quero que a pessoa reconheça, que a pessoa venha, me agradeça. Nenhum agradecimento é suficiente. Eu sempre acho que eu fiz mais do que a pessoa me agradeceu. Mas quando alguém faz alguma coisa para a gente, como que a pessoa sente? Que a pessoa não fez mais do que obrigação dela. Não tenho nem que agradecer, porque o que a pessoa fez era obrigação dela. Muda. Temos que mudar a forma de viver a vida. Ao contrário, quando você faz alguma coisa para alguém, faz sem esperar nada em troca. E quando alguém te faz alguma coisa, reconhece, agradece. Não, mas ele está me cobrando dinheiro, vou pegar um táxi. Eu tenho que agradecer o taxista? Eu estou pagando para ele? Mesmo que você está pagando, se não fosse o taxista, você não vai chegar onde você tem que chegar. Ah, eu tenho que agora, então, agradecer a minha empregada em casa? Eu pago para ela um salário. Eu pago um bom salário para ela. Mesmo assim, você faria o que ela faz de ter que limpar o banheiro, e o dia inteiro arrumando a casa e passando a tua roupa, mesmo que é pagando, agradece, porque você está tendo algum benefício do que a pessoa está fazendo para você. Se você não presta atenção, você vai acabar passando por coisas muito boas. Olha que incrível. Teve um museu no Oriente que tem um grande elefante de ouro, que está em exposição de quase 3 metros de altura, e do lado desse elefante tem alguns pedaços de barro muito grossos e tem uma placa explicando a história desse elefante. Em 1957, tem um elefante de barro que ele estava em exposição num pequeno museu, quase ninguém via, e era uma peça, uma relíquia histórica, e vamos passar isso para um grande museu. Então, ele está sendo transportado com todo o cuidado, mas na hora de colocar o elefante no lugar que ele vai ficar, no novo museu, eles fazem alguma falha, o elefante acaba caindo, e surge uma trinca no elefante. Uau! O diretor do museu, ele fica arrasado. Naquela noite, ele não consegue dormir, ele estragou uma peça histórica, ele vira na cama de um lado para o outro, ele não consegue dormir. E no meio da noite, ele vai lá no museu, ele vai com uma lanterna para ver o estrago, será que tem conserto? Quando ele vai com a lanterna lá naquela rachadura, ele percebe que parece que tem um brilho, tem um brilho por trás dessa rachadura. Ele começa a descascar um pouquinho mais, ele começa a ver que é dourado, e ele começa a descascar aquele elefante inteiro, e ele descobre que, na verdade, aquele elefante era de ouro. Então, eles vão pesquisar o que aconteceu, o que eles descobrem, que aquele elefante de ouro pertencia a uma certa cidade, e quando eles estavam sendo atacados, eles ficaram com medo que vão roubar aquele elefante de ouro. O que eles fizeram? Cobriram de barro para não saberem o valor verdadeiro daquele elefante. Só com a queda, apareceu aquela rachadura, o diretor do museu conseguiu perceber o valor verdadeiro daquele elefante. Olha que interessante, em Lashona Kodesh, na língua sagrada que Deus criou o mundo, a palavra agradecer é leodot, mas leodot também significa reconhecer. Se você não reconhece as bondades que você recebe, você nunca vai agradecer de verdade. Se você não reconhece as bondades das pessoas mais próximas, uau, quanto a gente recebe dos nossos pais, dos nossos irmãos, das pessoas mais próximas, mas a gente não dá atenção. Uau, todo dia eu chego em casa, o almoço está na mesa, está tudo feito, está quentinho, está gostoso, não é só o almoço, não é só valeu, obrigado. Alguém teve que fazer compras, alguém teve que preparar comida, alguém vai ter que lavar os pratos depois, é muita coisa envolvida, a gente tem que saber a ser mais agradecido, presta mais atenção nas bondades, não vai vivendo a vida, a gente, de novo, não é por mal, mas a gente vai vivendo a vida sem prestar atenção em tudo que a gente recebe, vamos falar mais obrigado, vamos reconhecer mais, vamos deixar as pessoas felizes, quando alguém faz alguma coisa, esse é o oxigênio dela, receber um obrigado, não porque ela fez para receber, mas isso mostra o quanto a gente gostou, o quanto aquela comida estava saborosa, olha, obrigado pela comida, estava uma delícia, às vezes, mesmo que não estava uma delícia, faz essa bondade, agradece, um sorriso para a pessoa, dessa maneira, a gente vai se tornar pessoas que são bem agradecidas, tanto com os outros seres humanos, e principalmente com Deus, que faz bondades o tempo inteiro, e a gente acaba não percebendo, vamos se transformar em pessoas melhores, Bezrat Hashem, mas muito obrigado, e menos reclamações no nosso dia, Shabbat Shalom.